Você que tá com seu copo aí na mão, recomendo que dê um gole nesse exato momento Que essa aqui machuca demais 1, 2, 3, 4, 4 Vou deixar você fazer da sua vida o que quiser E hoje em diante eu não posso te prender Sei que é tão difícil assim compreender Jurei fiz planos com você Mas entendi que não dá mais Duas vidas, dois amores, um caminho pra seguir Por te amar vou te deixar Foi tão difícil decidir Já não vou mais Brincar, te dividir meu coração Tem sempre alguém sofrer por solidão E assim não dá Não tenho paz Melhor perder Você merece alguém melhor que eu Alguém sem compromissos que é só seu Vou te deixar Por amor Por te amar Eu agora estou falando as paredes Já não tenho mais você pra conversar A varanda está vazia Aquela verde Onde às vezes eu deitava pra te amar Você foi o amanhecer mais colorido Sem sentido se tornou o entardecer No facinho da saudade Alô, Rafaelzinho Foi tirando A vontade que eu tinha de viver Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo A tristeza dói no peito sem parar Quantas noites mal dormidas já passei Na esperança de ouvir você chegar Foram tantas cartas que eu perdi a conta E nos muros quantas frases escrevi Na esperança de ouvir você chegar Na esperança que você leia só uma E me faça esquecer Que te perdi Que te perdi Segure aqui, esse é pra você, bebê Isso é ao vivo A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada, neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor Lembrando a dor Que me acabou Saudade, sódio, dia, madrugada, noite, dia Sem a sua companhia a vida não tem alegria Coração no peito chora Depois que ela foi embora Deus, nossa senhora, tá demais essa agonia Quem vive de saudade perdeu a felicidade Na escuridão da vida não tem claridade Traçar de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus, quantas certezas Sozinho nessa cidade Ao vivo Gostou, faz barulho aí, vá